Olá, guerreiras! Eu sou Babaya Samambaia e hoje o tema do Proibidonas é masculinidades. Teremos dois convidados especialíssimos, bem gostosos, suculentos. Teremos Arizara e Marta Caeiro para falar sobre construções de masculinidade. Então, gata, não arrede essa calcinha daí e, ó, assiste que lá vem bomba. Alô, 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 alô. Gatas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Proibidonas. Gatas, episódio 2 e hoje a temática é masculinidades, no plural. Então, nós vamos começar hoje com uma pequena performance dela, da bonita, da única, da exclusiva. Babaya Samambaia. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu seja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura, o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu que sempre quis foi comunicar de maneira o mais direta possível o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que consegui fazê-lo. Vivi num mundo cheio de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Simone de Beauvoir. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Gente, pra quem não conhece, este é o Arizara. E quem é esse dono? Quem é esse proibidíssimo? Como a Arizara se define? Eu sou um homem, um homem. Eu não sou um homem, na verdade. Você não é um homem? Não. Isso, polêmica. Polêmica. Quem é Arizara? Não é um homem. Eu estou habituada a dizer que sou um homem porque torna tudo mais fácil. Sim. Porque faz um método com a minha aparência. Ok. Mas eu sou uma pessoa não binária e sou uma pessoa trans. Aham. Para além disso, faço filmes, trabalho um bocadinho em cinema, faço luzes no Trumps. Sim. Estou envolvida em projetos artísticos. É casado. Sou casado. E infelizmente, me encheira. E sou feliz acima de tudo. E quando o Arizara se encontrou na vida? Falou assim, agora sim entendi quem eu sou nesse mundo louco. Eu acho que foi um processo. Eu nunca tive propriamente confortável com o meu corpo. Mas era difícil perceber porque quando eu era pequenino não se falava sobre pessoas. trans. E então eu durante muitos, muitos anos eu achei que era uma mulher lésbica. E vivi muito a causa. Era muito pelos direitos das mulheres. Lutei bastante. Tentei envolver-me muito na comunidade lésbica. Mas parecia sempre que alguma coisa ainda não estava certa para mim. Até comecei a conhecer pessoas trans que não fizeram a sua transição chamada completa. Porque existe muito essa pressão de se fazerem imensas cirurgias. Ah, transformou completo. A partir de que ponto um homem trans é considerado um homem? Quantas cirurgias são necessárias, Guerreiro? Zero. Quantos hormônios, quais são os miligramas, milímetros, mililitros de hormônios necessários para se tornar um homem trans? Zero. Eu acho que para uma pessoa ser trans não precisa de fazer reposição hormonal e não precisa de fazer cirurgias. É uma coisa que se sente. Então é muito por aí. Eu acho que cada pessoa percebe qual é que é a sua identidade e não tem que fazer qualquer procedimento cirúrgico ou tomar hormonas para se sentir bem consigo. No meu caso eu fiz isso. Tá. Eu faço reposição hormonal e eu fiz a mastectomia. Mas sinto plenamente que não preciso de um pênis para me sentir completo. Até porque eu não me vejo nesse espectro de homem. E sobre quem foram as suas referências de masculino, Ari? Eu não tive muitas boas referências no sentido em que eu cresci como mulher, então eu experienciei muito o que é viver com medo de ser violada. O que é que é sofrer assédio, por exemplo, quando andava de comboio, em que os homens se roçavam em mim ou coisas do género. Portanto, eu nunca vi os homens como uma coisa boa. Se calhar daí também ter demorado tanto tempo a perceber a minha identidade. Eu nunca ponderei passar para esse lado do espectro porque havia muitas coisas que eu abominava. E essa possibilidade de construir dia após dia que homem você será? Ou que ser masculino não binário você será? É um privilégio do homem trans? Eu acho que sim. É um privilégio tu poderes construir se realmente puseres nesse lugar de pensamento. Porque há muitos homens trans que têm uma masculinidade tóxica. A mim até me faz alguma confusão, que é como é que tu viveste tanto tempo, nem que seja obrigado, com um certo papel. E agora tu consegues ser precisamente a arma contra a qual nós todos lutamos. Mas quando uma pessoa se põe nesse lugar de pensamento, eu acho que é super interessante tu poderes criar-te outra vez. É como tu nasceres de novo. E se te rodeares das pessoas certas, se leres as coisas certas, eu acho que tens a possibilidade de ser uma pessoa incrível. E você teve o acompanhamento da sua esposa durante todo o processo da transição. Como foi isso? Como se deu essa relação, essa construção diária? Eu acho que é um caminho que só é possível ser feito com total transparência. E isto é complicado. Tu teres um pensamento e não tens um filtro e tu transmites isto automaticamente. Mas eu pensei que se ela queria ficar comigo, ela tinha que me conhecer a 100%. De outra forma não fazia sentido, porque ela estaria com uma versão de mim que não é real. Então o nosso caminho tem sido feito, porque é uma coisa que ainda é trabalhada, muito na base do dia-a-dia, da experimentação, conversas muito abertas, conversas muito honestas. E também acompanhado com muita dor, não é? Porque nunca se sabe se ela vai lá continuar, se eu própria vou querer continuar aqui, não é? Para ela. E então eu acho que é mesmo um caminho feito com muito amor. E você era uma outra pessoa, né Guerreiro? Porque eu conversei uma vez com um homem trans, e ele falou que antes ele se via muito emotivo, o estrogênio balança muito as emoções, e que depois a transição ficou muito mais sexual, menos romântico, começou a ter interesse por homens. Mas como foi isso, assim, quem era a Ary antes da humanização e depois? Quem é esse guerreirinho aqui agora? Realmente há muita coisa que muda com a testosterona. Sem dúvida, a líbido muda mais do que 100%. Eu estou sentindo, não é hate, não é hate, é líbido. É, muda bastante. E com o aumento da líbido também vem um bocado, uma perda de emoção e uma falta de toque, às vezes falta de abordagem, por uma devida urgência em que a parte sexual aconteça. E então é também uma aprendizagem, ou seja, lidar com toda esta parte hormonal, continuando sempre a respeitar a vontade da pessoa com quem tu estás, e perceber que vocês têm líbidos diferentes, e que é uma coisa que tem de ser trabalhada em conjunto. E para além disso, também, ao se sentir mais confiante comigo, consigo perfeitamente olhar para um homem e achá-lo atraente. Não me vejo, por exemplo, a ter uma relação sexual com um homem outra vez, porque eu já estive no passado, being there than that, e não fez muito por mim, não é igual, não é sequer parecido a quando estou com uma pessoa no espectro feminino, mas sem dúvida sou uma pessoa muito mais open-minded em relação a isso. Mas você foi um homem mais feminino, que usa peruca? Por que não? Neste momento não tenho esse tipo de barreiras. Nem me sinto mais ou menos por causa disso. Odeite, minha rainha, coloca aquele depoimentozinho especial. Eu lembro-me de todo o processo que ele teve que fazer para estar agora onde é que ele está. E obviamente que não foi nada um processo fácil, e foi uma coisa que ele conseguiu levar à venda de uma maneira bastante positiva. Eu acho que, na verdade, o meu irmão começou a estar bem mais bem disposto e a sentir-se bem na vida, quando começou a sentir-se que era o Ari, que já não era azar. E foi algo que eu vejo com o maior orgulho. Para mim, lidar com a família foi fácil, porque eu sempre fui uma pessoa um bocadinho fria em relação à minha família, devido a todo o nosso percurso, que sempre foi muito atribulado e com alguma confusão. Eu sempre sentia a necessidade de me afastar um bocadinho para não me magoar muito. Mas quando se tratou da minha transição, foi uma coisa... Foi bastante natural. Eu cheguei, eu comuniquei, e foi tipo, ok, se agora é assim, tudo bem. A minha mãe tem sempre uma preocupação mais médica, que é... Ai, testosterona faz mal, cuidado, aquela coisa de mãe, né? Mas, tirando isso, foi uma coisa super bem aceita. Arrasou, Guerreiro. Eu queria falar um pouco agora de pornografia trans. Te representa, Guerreiro? Não, de forma alguma. Por quê? Olha, eu vejo alguma pornografia por motivos diferentes. Comecei a ver bastante primeiro porque pensei em ter uma produtora pornográfica e desenvolver conteúdo pornográfico. Então era só uma pesquisa de campo. Sim. Ah, ok. Muita foi pesquisa e outra é recreativa. Mas aí as duas mãos estavam em cima da mesa. Sim, sim. Ah, ok. Nessa parte, sim. Depois há a parte recreativa. E então a minha necessidade de criar uma produtora pornográfica era precisamente por isso. Nem as mulheres, nem as pessoas trans, e não sei se realmente os homens cis são ou não representados. Espero que não seja assim que acontece, porque se for, estamos num sério problema. Sim. E sempre tive vontade de criar conteúdo que fosse realmente inclusivo e que retratasse um bocadinho mais a realidade. Porque os homens trans que têm vagina e que têm vulva, nem todos têm o papel de bottom, de passivos. Muitos são ativos e são sempre representados quase como mulheres cis. Isso para mim afeta-me bastante porque eu trabalho num clube gay. E às vezes, quando lá estou, não consigo deixar de pensar nas imagens todas que estão postas na cabeça daquelas pessoas em relação a mim, um corpo trans. Então, eu acho que existe essa necessidade de criar novo conteúdo que seja mais coerente e que represente melhor a comunidade. Mas por que que você, agora eu fiquei com minha pulga aqui na minha peruca sintética, por que que você vendo eles sendo passivos, te remete a uma mulher cis e não a um homem trans sendo passivo? Eu acho que tem a ver muito com o toque e com a objetificação. Tu raramente vês um homem cis a ser objetificado. É raro. A não ser que seja um roleplay. E aí parece que existe consentimento. Eu acho que parte muito da minha experiência ter vivido como mulher durante 29 anos. Tu tens uma série de coisas que estão escritas já por ti. Antes de tuas viver, já foram escritas e é muito difícil de serem alteradas. E então eu não consigo olhar para esse tipo de pornografia e ver algo bom naquilo. Eu vejo sempre coisas negativas. E atenção, homens trans podem ser passivos. Sim, podem. Não tem problema nenhum. Não é por aí. Não são, é só isso. Eu entendo demais, guerreiro. Eu, tipo, muitas vezes recebo, às vezes, ligações no mensagem do Facebook. Homens em uma ligação de vídeo em que eu atendo e ele está assim, ó. Ereção, eu nunca vi nem a cara, nem o nome. E está lá assim, tipo, como se pessoas trans, pessoas que flutuam em identidade, só pensam em sexo. Só querem satisfazer aquele pau lá que está grande, endurecido, pingando. E os homens gays te objetificam muito? Sim e não. Os que são meus amigos, não. Há outros que sim. A maior parte dos homens gays que eu encontro e que sabem quem eu sou, a primeira coisa é logo, ai, estás boeda grande e apertam-me e vêm os músculos e estás muito a giro e há sempre ali um momento de flerte que não existia antes. E depois, pronto, há essa situação das mensagens, não é? Que é chata, que já não é tão recorrente. Não sei se estou a conseguir monitorizar melhor o meu Instagram. E depois tenho um grupo de amigos que é super saudável, super interessado, que cada vez mais olham para pessoas trans de forma diferente. Quando antes, se calhar, pensavam em tipo, ah, vou ter sexo com homem trans e diziam, ai, uma vagina, ai, que horror, aquela coisa, sabes, que também está muito na mente dos gays, que é, vagina é horrível, vulva é horrível, penis é que é bom. E também, ao contrário, na cabeça de muitas mulheres lésbicas, ai, pila, que nojo. E estas ideias estão muito enraizadas e eu não percebo bem porquê. Mas é engraçado ver que, aos poucos, eles estão a desconstruir essa ideia. E muitos chegam ao pé de mim e dizem, tipo, iá, eu já estou a perceber, eu consigo ver de maneira diferente e está-me a fazer sentido. E desculpa tudo o que aconteceu para trás. Tem alguma guerreira aí com a calcinha comichando para fazer uma pergunta para esse homem que está aqui na minha frente? Quanto tempo de transição de Zara para Ari? Hoje você tem quantos anos? Eu tenho 33. Eu comecei a fazer reposição hormonal lá aos 30. Mas antes disso, um bocadinho antes disso, já houve esta perceção de uma pessoa não binária que eu era. Você já se vestia como homem? Vestir como homem, para mim, é um bocadinho abstrato. Não consigo atribuir muito bem uma expressão a um género. Mas, sei lá, raramente visto saias. Mas acontece, acontece. No meu passado também raramente vesti saias. Portanto, não sei. Ari, por que a faloplastia é uma cirurgia tão aquém, por exemplo, de uma transição? Acho que, tecnicamente, em primeiro lugar, é muito mais difícil. Sim. Porque é um acrescento que tens que fazer ao teu corpo, que tem que incluir terminações nervosas, não é? Que têm de ser criadas. E o que acontece atualmente é que, primeiro, a nível estético, são coisas não muito funcionais. São coisas, às vezes, bastante desproporcionais e com aspectos estranhos. A nível de sensibilidade, é difícil conseguir sensibilidade. E para quem tem como prioridade o prazer, não é de todo uma opção. Ok. E depois tens sempre os custos envolvidos, não é? Ari, meu querido, meu gostoso. Dá vontade de continuar falando com ele, não dá? Fala a verdade. Muito obrigada pela sua presença. Palmas para esse ser que se construiu de uma forma tão bonita. Né, nego? Obrigado.